É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada, já fez o clima esquentar Já fez o clima esquentar Já fez o clima esquentar Prepara Vou te colocar sem parar Não nada sabe me citar Prepara Vou te colocar sem parar Não nada sabe me citar Vou te, vou te colocar Vou te, vou te colocar Marquinhos, 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 WF O brabo de BH Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada, já fez o clima esquentar Já fez o clima esquentar Já fez o clima esquentar Prepara Vou te colocar sem parar Vou te colocar sem parar Vou te, vou te colocar Marquinhos, Marquinhos WF, o brabo de BH Tudo em quatro paredes com essa morena do mal